Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Percorrendo o trio Barragens, Barreiro, Lamas de Ouro, observamos as mais diversas paisagens dentro do Parque Natural do Alvão. O percurso começa junto à barragem do Alvão e atravessa uma vasta zona planáutica, onde é possível observar grandes rochedos de grã. Ao longo do percurso, podemos ver várias espécies de plantas, como as júrces, a carqueja, os bosquetes de vidueiros e matas de pinheiro silvestre. Com sorte, ao longo do percurso, ainda podes ter um encontro com uma vaca maronesa. Aproveita esta dica para conheceres a barragem do Alvão. Para mais! Aproveita esta dica para a população de indigno! AQI 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 MB, 2,4G BANDijos, 4G AQI AQI MÓL AQI AQI. AQI 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 OU N GÊ AQI 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 AQI. Obrigado.